Oi, gente! Entrando aqui ao vivo como prometido, esperando todo mundo chegar, sejam muito bem-vindos. Acho que é 18 horas agora, né? Pelo menos o meu tá marcando 18 horas pontualmente. E aí, o que vocês estão fazendo de bom, meus lindos? Me conte! Assim que todo mundo chegar, a gente vai fazer aquele bate-papo gostoso, né? Falando um pouco sobre essa quarentena forçada aí, né? Todo mundo em casa. Muita gente... Bem-vindos aí, vocês que estão chegando. E não tá fácil, né, da gente ficar, mas temos que ficar aí por pouco tempo e a gente vai vencer, se Deus quiser. Porque juntos somos mais fortes, né, meus lindos? Nossa, quanto tempo que eu não fazia live, gente? Quanto tempo? Acho que eu fiz duas e já faz, ó, uma data que eu não faço. Gostoso estar aqui com vocês. Todo mundo juntos, né? Aqui em São Paulo, eu não sei. Tem gente do Brasil todo aqui no meu Face, mas aqui em São Paulo fez uma chuvinha agora há pouco. Já deu uma esfriadinha. A gente que já tava em casa, agora que fica mesmo, né? E com chuva dá uma certa espantada, né, galera? Ai, todo mundo assistindo. Bem-vindos. Vocês que estão chegando, todo mundo chegando aos poucos. Dominguinho de preguiça, né? Dominguinho da gente ficar em casa mesmo, curtindo a família. Quem tá com a família, quem não tá, também curte a si mesmo. Cléber Beraldo, seu lindo. Ele diz que a tarde ficou melhor me vendo, ó. Beijos com barulho pra você. Cléber, eu tenho acompanhado seus recadinhos, seus posts aqui nas minhas fotos. Obrigada, viu? Sempre com muito carinho. Bem-vindo você agora. Todo mundo que tá chegando aí. E vão divulgando os trabalhos de vocês, gente. Vão falando aqui o que vocês fazem. Que eu vou dizendo. Anderson Porto. Beijos, Anderson. Esteve visitando lá minha terrinha, né? Dia desses aí. Que bom. Quem mais tá chegando? Ó, o Christian. Christian Almeida. Oi, Christian. Tudo bem? Tudo ótimo agora junto com vocês aqui, conversando, batendo papo. É, aqui caiu um pé d'água, Vânia. Vânia Januários que choveu bastante aqui. Caiu um pé d'água daqueles. Também agora também já parou. Tô só garoando. Beijo, sua linda. Oi, Rodrigo Serafim. Beijos com barulho pra você também. Beijos, beijos, beijos. Beijos a todos seus lindos. Gente, a conexão tá boa aí. Espero que sim, porque aqui eu moro perto de muita antena e tal, e às vezes fica meio aquela coisa assim, parecer que você não tá vendo ninguém direito. Ah, o Igor perguntando se eu já fiz alguma cirurgia. Não, Igor, nunca fiz, graças a Deus, nenhuma. Na verdade, uma vez eu fiz uma microcirurgia pra tirar vasos, vasos de pequenas varizes assim, que incomodavam, doíam muito minhas pernas, mas nem considero uma cirurgia. Foi mais um procedimento, né? Mais cirurgia nunca. Nem de estética e nem de saúde, graças a Deus. Cleber, seu lindo. Olha essa sua boneca de porcelana, imagina. Beijos. Meire. Ah, eu sou apaixonada no filho da Meire. E a Meire também, ela é pau pra toda obra, né? Faz cada atividade, assim. Exercícios, né? Esportes radicais. Esse é o nome certo. Ela gosta. Beijo, sua linda. A gente tem um amigo em comum, né, Donizete? E vocês que vão chegando, se vocês quiserem, gente, pode ir colocando o que vocês fazem, tá? Pra gente divulgar. O pessoal tá chegando agora. Mas como eu combinei que eu ia estar aqui às 18 horas pra falar com todo mundo, pra acalmar todo mundo, né? Muita gente sem saber, não só com medo do coronavírus, mas com medo também desse lance da economia. Aí fica todo mundo, né, com medo mesmo. Então eu tô aqui pra falar pra vocês que não tem que ter esse medo, né? A gente tem que se cuidar mesmo, ficar em casa se protegendo, porque é sério o coronavírus. Mas se a gente estiver protegido, né, a gente tem que ficar tranquila. A gente vai sobreviver ao coronavírus e à economia, à crise da economia. Vocês vão ver. Juntos somos mais fortes sempre. A Daniela Linda disse que quer me conhecer um dia. Ela é cabeleireira. Quem sabe, Dani, eu tenho meu cabeleireiro que é o Doni, né, que eu amo de paixão. Mas nada impede que a gente possa fazer e visitar vocês e tá onde? Me fala que eu divulgo o seu salão aqui, Dani. Eita, Renata, passou tão rápido que eu não li seu recado. Depois que você puder escrever de novo. Só falou que é muito fã, mas eu não vi o sobrenome. O Anderson disse que a Janete que é boa. Ai, que boa, né? O Igor disse que o sinal tá tudo ok. Marcos Antônio Castilho, tudo bem comigo sim, com você, Marcos. Beijos com barulhos. Todo mundo que tá entrando aí, ó, Vânia, beijos pra dupla. Denilce e Juliano, que são os amores, Juliano, né, teu esposo, Vânia, ó. Sucesso pra vocês, meninos. Passando essas coisas todas aí, voltem aos shows, né? James Blanca, ó, que nome de artista. Minha princesa, boa noite, sucesso na sua vida. Você é um espetáculo de lindo. Ô, seu lindo. Vocês que são, viu, com esse carinho enorme. Parabéns, viu? Beijos. O Cristian tá dizendo que passa... O que ele faz? Passa de o quê? Porto do bordo pôrforo, fez sincronizar. É uma forma de passar o tempo, né? Por que não? Maria Elma, Tati, tudo bem? Embaixadora, cabeleireira, beleza? Elma, fashion hair. Ó, que legal. Beijos, Maria Elma. Depois você deixa onde que tá o seu salão aí que você trabalha. O... É Riquel, isso mesmo? Riquel Guiti. Guiti. Depois você me corrige, Riquel. Produtor musical, cantor, compositor. Tem estúdio de gravação, RK Music. Olha onde que é. Deixa aqui pra gente, quem os artistas, né, quiserem visitá-lo. Beijos, viu? A Daniela, ela tá na... O salão dela, mas deixa o nome do salão certinho, tá bom? Quem quer me conhecer, gente, é que passa tudo tão rápido. Então, se vocês puderem, gente, quem eu não falar, vai colocando de novo. Porque, às vezes, eu tô falando um e tá, o outro passa muito rápido. Como eu já tô desatualizada dessa coisa de live, eu tô comendo bola. E... Igor, eu moro só aqui em São Paulo. É a família de Goiânia. Todo mundo lá. E eu moro só aqui... Só não, né, com Deus. Tô tão acostumada, né? Por isso que eu falo pra vocês. Eu vejo famílias com medo. Gente, eu tô sozinha. Eu não tô com esse medo. Porque a gente tem que se preverir, né? Ficando em casa, fazendo a higiene, lavando as mãos. Se tiver algum sintoma, saia com máscara. É isso que tem que ser feito. O Charles Roja. Ah, Charles, você é um lindo, né? Palmeirense. Tati, boa noite. Boa noite, Charles. O James, eu que sou espetáculo. Não, vocês aqui são. Fica com Deus. Sucesso pra nós, viu? É a Mara Fernandes. Que Deus reine na vida de todos nós. Isso mesmo. Pra gente valorizar. É exatamente isso, viu? Eu acho que é uma época da gente pensar nisso. Não é à toa que essas coisas estão acontecendo, né, gente? É pra gente realmente reavaliar que esse ano de 2020 tá pairando em uma espiritualidade diferente pra gente se voltar a Deus. Sermos pessoas melhores e mais evoluídas. Milton, eu volto em breve. Estúper Nambuco, volta o recado, porque com certeza eu perdi seu nome. Eu volto em breve. Deixa só passar essa coisa de pandemia aí que eu já divulgo pra vocês que em breve eu tô de volta. Se Deus quiser, tá bom? Já estamos com tudo encaminhado. E Roberto Rabelo, meu amigo, coração, beijos com barulhos. Ele também mora só, gente. A gente se vira, hein? Sebastião Godin, lembra do seu book? É lógico que eu lembro. Fui lá tirar outras fotos. Até hoje eu divulgo essas fotos ainda. Oi, prima. Mili Mesquita, lá em Brasília. Beijo, sua linda. Se o mundo tá parado agora, quando vai? Será que... Em breve. Vai voltar ao normal. Em breve. A gente precisa, ó, ter a mente boa, tá? Não esquecer de Deus em um único momento, mas acreditar nele. Porque logo isso vai passar, gente. Pode crer. A Kessie. A Kessie é a esposa do Fumaça, que trabalhou comigo há tanto tempo. Quem sabe em breve a gente vai estar juntinhos de novo. Boa tarde, sua linda. Fique com Deus. Ah, Aracaju. O James Blanc. Olha que legal, gente. Não conheço essa terra. Só sei que é muito linda. Né? Guilherme Gregório da Costa. Oi, Tati. Nem me responde. Agora que eu tô vendo você, Guilherme. Bem-vindo. Como que eu não ia te responder se eu só fosse doida? Beijos. É porque passa muito rápido. Por isso que eu falei. Quem eu não falar o nome, não é porque eu não quero. É porque tá passando rápido. Tô aqui pra isso. Pra conversar. Senão eu vou ficar falando sozinha. Beijos. Oi, Pathy. Ana Pathy Barbosa. Oi pra você também. Oi. Ah, a Milene Escaracaju é bom demais. Ela conhece lá. Olha que legal. James. Oi, Iris. Maravilhosa você. Beijos com carinho. Gente, quiser me vai me fazendo perguntas aí que eu vou respondendo. Alguém me perguntou se eu já tinha feito alguma cirurgia. Eu disse que não. Nenhuma. O Kleber Beraldo esquece. Cafelândia. Onde que fica Cafelândia, Kleber? Aqui em São Paulo. É quanto tempo daqui da capital? Desculpa, eu não conheço. Desculpa, minha ignorância. Eu não conheço mesmo. É pertinho daqui da capital? Cafelândia. Olha que legal, que bacana. Tá vendo? Vivendo e aprendendo. É bom que a gente conhece as coisas. Beijinhos. E como eu tava falando, gente, 2020 é pra gente tá realmente conectados com uma espiritualidade muito maior, né? Então a gente tem que parar com picuinha, com briguinha, né? Com o coração fechado, pedir perdão, né? Oferecer o perdão. James... Ah, as comidinhas típicas de aracajum e eu aba na boca. Deve ser uma delícia. Raquel, minha antiga parceira de polidense. Boa noite, loirão. Tudo bem? Continua praticando? Eu nunca mais. Pathy, beijos. Sim, com barulho. Renato Barbosa. Agora eu vi. Manda um abraço. Estou assistindo você. Meu sonho de conhecer um dia. Que lindo, Renato. Você é de onde? Renato Barbosa. Beijos com barulho. Um outro abraço bem grande pra você. Me fala de onde que você é. O Kleber disse que Cafelândia, seis horas, aqui de São Paulo, é perto de Lins. Hum, bacana. Bacana saber. Estou olhando que tem gente entrando aqui, mandando solicitação de amizade. E bacana, ó. Está vendo? Eu não conhecia essa cidade, Cafelândia. E eles coraçõezinhos pra nós. Vocês têm feito o que, gente? Todo mundo em casa. Só assistindo TV, né? A gente tem que realmente começar a pensar diferente, né? Estou vendo tanta gente aí brigando por coisa. Agora a briga é economia e saúde, né? Não tem que ter nenhuma coisa nem outra. A gente tem que ser as duas coisas juntas. Tem que escolher uma ou outra, né? Ai, passou um recado da Cida aqui. Cida, manda de novo aí pra mim. Deixa eu ver. Dá pra ver? Não dá, né? Pra ver os que já passaram. Só depois que desliga a live, né? Então, manda de novo, gente. Por favor. A Mili tá com saudade de São Paulo. Prima, venha quando você quiser. Agora não dá, né? Mas assim que passar tudo, volte. Saudades também, viu? Sua linda. Mili Mesquita. Quem quiser segui-la, viu, gente? Milene Mesquita. Redo Cabaré. Beijo, que sou sempre linda. Seu lindo, ele também é um cantor, né? Gente, quem quiser mandar nos trabalhos, vai mandando aqui que eu vou falando. Tá? De repente tem alguém que tá assistindo e se interessa pelo trabalho de vocês. Vamos nos ajudar. Valéria Camila, minha vizinha. Vizinha lá da minha mãe, Goiânia. Beijo, sua linda. Oi, tudo sim, Paula Taques. Beijos com barulho, tudo ótimo. Gente, é tão bom falar com vocês que eu sempre vejo vocês curtindo alguma coisa minha, alguma foto. Agora eu tô vendo. A Cida é de Itapevi, mas ela é pernambucana. Ai, que legal, Cida. Beijos com barulhos pra você, viu? Ah, o Mone vai pintar. Mili, logo, logo você vai ver, se Deus quiser. Raquel, por enquanto, não. Ah, Raquel, você teve neném? Não sabia. Não sabia mesmo. Caramba, que coisa linda. Parabéns pra você, viu? Gente, a Paula tá trabalhando com a arroba delicinhas da mamãe. Entra lá, arroba delicinhas da mamãe no Instagram. Vamos ajudar uns aos outros, tá, gente? O Renato Barbosa é de Exu, em Pernambuco, a terra do Baião. Eu lembro até de uma música do Luiz Gonzaga com o Fagner, né? E ele fala mesmo uma coisa de Exu aí no meio da música. A Mili tá fazendo live toda terça, quinta e sábado no Insta, pra marcar uma junta comigo. Super topado. Super. Beijo, Cidas, que é a minha fã. Coisa linda. Linda vocês com esse carinha tão bom, né, gente? Eu sempre tento curtir o que todo mundo posta, né, gente? Às vezes é muita gente, quase 5 mil amigos. Não dá pra curtir tudo, porque eu não vejo tudo. Mas tudo que eu vejo, que eu acho bacana, eu curto. Gente, o Ideon é um amigo de infância, lá de Goiânia. A gente se reviu pouco tempo, né, agora, ó. Beijos pra você, vizinho. Crescemos juntos, né? A gente morava na mesma rua, né? Eu ainda moro no mesmo lugar, ele mudou, né? Casou, teve filhos, enfim. Beijo pra você e sua família, Ideon. Joseph Filho. Oi, Tati, tudo bem? Beleza com você? Tudo ótimo, Joseph. Tudo ótimo, tudo aqui juntos. Pra vencermos e passarmos por isso, né? Quem falava que a gente ia, né, ter que ficar em casa desta forma. Mas, enfim, é pra um bem maior e a gente vai vencer com certeza. Amém, James. Eu também tô feliz em conhecer vocês. Obrigada, viu? Vai com Deus. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Vou ficar mais um tempinho. Clérbia, você é sempre um cavaleiro, né? Everton Beraldo, Tati. Tem vontade de fazer programa de rádio? Eu já fui até convidada. Everton. Você tá mais de café lante? É, Everton, tem outra pessoa aqui de Cafelândia. Que legal. Você baixa dos teclados? Oi, princesa. Oi, seu lindo. Você baixa sempre divulgando minhas fotos. Seu lindo, obrigada. Muito obrigada. É, tá difícil, mas vai vencer, Joseph. Renato Barbosa. Não, eu não conheço Pernambuco. Eu conheço pouca coisa, sabia? Fora do, assim, de Goiás, de São Paulo. Conheço mais ou menos algo em Paraná. Mas eu conheço pouca coisa. E o que a gente tava falando... Volta aí o recadinho que alguém pediu pra eu divulgar alguma coisa. Do jornal, né? De rádio. Então, já me convidaram pra fazer. Eu tenho vontade, sim. Iris, obrigada. Sua linda. Diz que eu sou show. Obrigada. No SBT, jornalismo não para, né? Não para. Verdade. Ah, gente, eu vou gravar um vídeo depois. Eu quero falar pra vocês de um... Só para um pouquinho o recadinho, porque eu vou ter que parar só pra falar isso lá da Cá, da Família Busca Pé. Porque eles estão precisando demais de chocolates pras crianças que eles ajudam do orfanato. Crianças sem grana. Famílias que agora, nesse momento, mais ainda. Pra Páscoa. Então, quem puder colaborar, ela tá como Cá Busca Pé aqui no Facebook, tá? Tem também o Instagram, Família Busca Pé. Então, por favor, quem quiser colaborar, colabore com eles, que eles estão precisando muito. E em breve, hoje ainda, eu vou gravar o vídeo pra você, tá? Pode esperar. Saindo daqui, eu já gravo. Rodrigo Serafim, linda. Seu lindo. De todas as pessoas que estão comigo no Facebook, gente, acho o máximo isso. Obrigada, Paula. Obrigada. Somos um pelo outro, né? Ah, Iris, que tá igual boate azul. Saí de que... Essa foi a melhor. Saí de que jeito, sem nem ser o rumo pra onde eu vou. Boa. Fica em casa. Tem que ficar em casa. Tem que sair, não, gente. Vamos ficar em casa, que logo, logo isso vai passar. Juntos somos mais fortes. Quando eu puder, eu vou pra Cafelândia, sim, gente. Fiquei curiosa, ó. Mais um, né? Pra conhecer. Obrigada, Cida. Obrigada. Gente, se vocês querem me fazer pergunta, pode fazer, tá? Tô aqui pra isso. E se vocês quiserem divulgar o trabalho de vocês mais uma vez, vai divulgando, vai falando aonde vocês estão, que a gente vai comentando aqui, tá bom? Pra não deixar ninguém parado, né? Mas eu tava vendo tanta besteira que esse povo escreve no Facebook, né, gente? Tem hora que dá vontade de sair. Eu não saio por causa de vocês. Porque tem hora que falam, não é possível. Não é possível que eu tô lendo isso. Não é possível, né? Tanta gente procurando a dificuldade quando, na verdade, o caminho é reto e direto. Fique em casa. Quem não pode? Eu sei que tem gente que não pode. Eu sei que tem gente que tem que trabalhar. Ok. Mas a aglomeração é que faz com que o vírus se espalhe maior. Então, vamos evitar a aglomeração. É só isso. Não tem que brigar. Não tem que discutir. Não tem que fazer nada. Amém, cá. Pode deixar que eu vou gravar o vídeo pra você, tá? Beijos com barulho pra você. Deus te abençoe também, Joséfe ou Jócefe, né? Mas acho que é Joséfe mesmo. E sucesso pra nós, viu? Fica com Deus. Obrigada por estar aqui. Beijos com barulhos. Eu tenho conhecido Pernambuco. É, a terra do Liz Gonzaga, né? Coisa linda. Como foi um cantor maravilhoso. Até hoje eu fico no YouTube buscando músicas dele. Eu gosto muito de música antiga, sabe, gente? Então, todas essas músicas lá de trás eu curto bastante. Boa noite, Ricardo J.S. Beijos com barulhos. Santiago, Nilson. A gente tá sentindo falta dos palcos. Você é cantor, né? Tem uma casa noturna, um bar, alguma coisa assim, né? Fala onde quer, Santiago. Logo você volta. Faz uma live pra gente aí cantando. Os palcos agora viram a nossa casa, né? A gente vai se adaptando de acordo com o cenário. Boa noite, Fernando Daguano. Beijos. Marcos Lima. Boa noite. Manda um abraço pra Itacoacetuba. Mais que um abraço. Beijos com barulho, Marcos. Pra todo mundo de Itacoacetuba. Lima, Geva... Ih, passou muito rápido. Ah, seu lindo. Kleber, Ribeiraldo. Olha só que declaração maravilhosa. Conto de saudades. Olho pro céu. Você tá brilhando mais forte. Lindo. Tânia tá assistindo de casa. Só cuidando do meu marido. Muito bem, Tânia. Você e seu marido ficarem. Gente, a Tânia, ela trabalha com lembrancinhas lá na 25 de março. Deixa um recado aqui, Tânia. Do telefone pra quem quiser. Mas são lembranças maravilhosas. Pra tudo que vocês imaginarem. Viu? Ela é uma linda. Pode deixar aqui que eu vou divulgar, Tânia. Elton, não tá frio aqui em São Paulo. Elton Cleves. Mas deu uma chuva e deu uma caidinha a temperatura. Ah, dava até uns 22 graus. Não tá tão frio, não. Eu que tô mais cobertinha mesmo. Mas não tá tão frio, não. É que deu uma caída. Tava um sol, tava um calor. E do nada já mudou. Aqui em São Paulo é assim, né? É, nuances de temperatura. Ah, é de Serra Telhada. Pernambuco, mas moro em São Paulo. Obrigada. Linda. Terras lindas de vocês, gente. Sebastião, quero saber... Ah, então arruma aí pra gente ir pra Caruaru aí, ô Sebastião. Que eu vou com a minha equipe aí, viu? Logo a gente vai estar voltando, tá bom? Luiz Fernando é de Itápolis. Beijo, Luiz Fernando. São Paulino, eita nóis. Sempre mandando também com carinho. Todos vocês, gente. São pessoas que eu conheço todos. Conheço sim, né? Daqui do Facebook. Mas eu acompanho as postagens de vocês. Eu acho muito bacana, né? E curto mesmo. Eduardo Gomes. Saudades, ô Eduardo. Saudades também. Eduardo, ele tem uma equipe de violinistas. E eles fazem shows aí nas festas, nos eventos. Quem quiser contratar, deixa o contato aqui, Eduardo Gomes. Não agora, né? Mas vai aparecer. Vai surgir a época. E eles fazem o que eles fazem. Tão bem feito. É tão lindo o trabalho deles, né? Já estiveram no meu programa, no Barlada, né? Que não está mais no ar. Aliás, muita gente me pergunta, né, gente? Do Barlada. Deixa eu contar pra vocês. Eu fiquei 14 anos na NGT. 11 anos de Barlada. E a gente saiu tem um ano, mais ou menos. Mas a gente está voltando logo em breve. Logo em breve eu vou contar pra vocês em outro lugar. Com outro projeto. Mas vai ser bem bacana também, tá bom? Deixa eu passar tudo isso. Que a gente vai se falando. Mas eu vou continuar abrindo espaço pra arte, pros músicos. Músicos das ruas. Músicos que estão nas ruas. Porque não tem músico de rua. Músico é músico em qualquer lugar, né? Mas os músicos que tocam nas ruas, que tocam nas noites, que tocam nos eventos, que a grande mídia não abraça. Esse público eu nunca vou largar. Porque eu acho que tem muito talento escondido, né? Como diz uma vez o pai dos meninos do KLB, o Frank Skornavaka. Eu entrevistei ele e ele falou que tem talentos insuperáveis nessa noite. E é exatamente isso. Tem muito talento escondido. Então, enquanto eu puder dar força pra essa galera, com certeza, esse título de madrinha dos músicos, eu não abro. Não abro mão. Carlos Henrique Soares. Oi, Carlos. Tudo. O Carlos mora em Goiânia também, né? Meu conterrâneo. Beijo. Sempre acompanho também com carinho as suas postagens. Tá vendo, gente, que eu conheço quase todo mundo, né? Não dá pra ver conhecer todos, mas todo mundo que tá ali no dia a dia comigo eu conheço. O Milton, tá? Te manda beijos com barulho pros meus alunos especiais. Que lindo. Milton, você trabalha com alunos especiais? Milton Medeiras Lima? Claro. Beijos com barulho pra vocês. Só me fala de onde que você é. Obrigada, Renato. Um encanto. Seja sempre essa pessoa linda, admirável. Obrigada. Mas é porque eu conto com vocês, né? De verdade. Não é jogar a conversa fora, não. Porque tão bacana, né, gente? Poder ter esse contato. Olha se você vê como a rede social aproxima a gente, né? Se fosse em outra época, tava todo mundo de quarentena sem fazer o quê? Né? Pelo menos a gente tá aqui. O Elton vai aparecer por aqui em breve. Ah, no ABC, tá? Enquanto isso, ele vai curtindo o calor de Fortaleza. Ah, chato esse calor e essas praias lindas, né? Agora não dá pra curtir que tem que ficar em casa. Mas eu sei. Eu tô ligada que Fortaleza é um dos lugares mais lindos do país, né? Beijos pra você. Luiz Fernando, como sempre, simpático, humilde. Obrigada, Luiz Fernando. E aí? Quando voltar o nosso time, hein? São Paulo? Espero que em breve volte, né? Porque eu não sei se você sabe. Eu sou São Paulino e sou Goiás. Mas, pero, como a gente brinca, se Corinthians estiver jogando com o time de fora, por que que eu não posso torcer pro Corinthians, gente, se é Brasil? Né? Não tem essa rivalidade. Ou que seja Santos, ou que seja Palmeiras. Enfim, eu sempre torço pro lado do Brasil. Mas eu sei que tem uma rincha grande aí, né? Iris. Quando voltar, quero ir no seu programa. Ótimo, Iris. Pode deixar. Pode deixar. A gente vai se falando e combinando, tá bom? Será muito bem-vinda. O Eliton Will. Ah, o Eliton já tocou no Barlada. Tem uns oito anos com... Como não lembrar do Grupo Papo 10, gente? Que show! Obrigada, Eliton. Um dos melhores grupos que já foram no Barlada. Custia muito. Que legal. Bem-vindo, ó. Tá vendo? Eliton. Bom saber que você tá por aqui. Princesa Tatiana Lencá. Sempre que estou fazendo churrasco com música ao vivo, parei tudo pra ouvir sua voz. Hum, que chique, gente. Parou churrasco pra ouvir minha voz. Olha que lindo. Você baixa nos teclados. Cantor também, né, Sebastia? Você é cantor, não é? Você coloca algumas fotos aí, divulgação, enfim. Beijos com barulho, Sebastia. Tricolinda. Ah, gostei do Tricolinda. Luiz Fernando. Vamos que vamos. Deixa eu baixar a poeira que a gente volta com tudo. Se Deus quiser. Continuando em casa, hein, gente? Nunca esqueça. Lava bem as mãos. Fique em casa. Se tiver algum sintoma, usa máscara. Paulo Rogério Tati. Muito legal essa live. Você é muito linda. Vestida de preto. Nação corintiana. Beijos. Como eu falei, não sou corintiana, mas se tiver corintia, escutinho de fora, aí eu viro corinze. Eu viro a casaca, viu? Obrigada, lindo. Goiânia, terra do melhor suco de laranja de trailers do Brasil. Fora o arroz, feijão e tudo com piqui. Ai, nem falo em piqui. Elton. Nossa, dá-me dando água na boca. Só se você falar de piqui. Amo. Você conheceu os pit dogs de lá? Pit dogs, gente, são as casinhas que tem com sanduíches, que vende sanduíches nossos, assim, que tem o X-tudo e tal. A gente chama de pit dog. Cada esquina tem um, é muito bom. Wellington, boa noite. Wellington é palmeirense, tá vendo? Como todo mundo aqui, cada um, né, diversificado no seu time. Isso é muito bom. Estevam Vale, com dois L's. Boa noite pra você. Boa noite, gente. Todo mundo que tá chegando, boa noite. Sejam muito bem-vindos, tá? Pra gente bater papo mesmo. Que bom, né, Wellington? Quanto tempo, né, que a gente não se vê assim, né? Como eu falei, eu não tenho muito costume de fazer lives, né? Mas agora que tá todo mundo em casa, por que não? Aí, Eunice. Boa noite, linda. Eunice, gente, é uma assessora de mão cheia. Você cantor que tá precisando de uma assessoria aí, ó, passando toda essa tribulação, todas essas coisas aí de coronavírus, procura por ela. Eunice Mello, Mello com dois L's. Ela é uma linda. Saudades também, viu? Corações pra você. Wellington vermelho, os verdes, azuis. Carlos Eduardo é meu primo, gente. Ele tá morando em Portugal. Ele tava me falando que lá em Portugal também, a mesma coisa que aqui. Todo mundo também, né, em casa. Todo mundo preocupado também com essa pandemia. Beijo, se cuida aí, viu, primo? O Carlos tem necessidades especiais, deficiência intelectual, mas ama muito ser feliz e sorrir. Carlos, que coisa linda. É isso que vale a pena, Carlos. Eu tenho um irmão também, de coração, né, adotivo. Ele não... Tem alguma coisa assim que também... Uma coisinha pra deixá-lo especial. E ele é maravilhoso assim como você. Viu? Parabéns. Seja muito bem-vindo aqui. Pequi parece... Pequi parece manga com chulel. Onde você tirou isso, Anderson? Pelo amor de Deus, pequi é a fruta melhor do mundo. Com arroz e frango. Ai, que delícia. Gente do céu. Mas eu entendo que pra quem não é peculiar o gosto, né? É porque assim, ou ama ou odeia. Porque é um gosto bem forte. No caso, eu amo. Então, Elton, pode ser que eu faça mais lives, sim. Vamos ver até quando vai durar essa quarentena. Pra gente ir batendo papo, né? Fazendo uma companhia pro outro, né? O Vanderlei Souza. Olá, lindo. Olá, Vanderlei. Beijos, 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 beijos. Então, assim, sempre que tiver, tô por aqui fazendo lives, né? Se a gente tiver juntos aqui, se tiver todo mundo em casa, é bom porque a gente troca essas experiências, né? E me conte, minha gente, o que vocês estão fazendo aí? Todo mundo só em casa, assistindo TV. Estão praticando ginástica? Amanhã eu tô pretendendo colocar meus pezinhos que eu tenho nos pés, subir e descer a escada do prédio, gente. Porque não dá, né? A gente só come. Como é que faz? Não dá. Tem que perder peso, viu? Senão, vai acabar essa quarentena todo mundo, o dobro do peso. O Elton não mora perto da praia, mas... Ah, ele mora perto da praia, mas não pode ir, mas é só por um momento. Ué, tá, aguarde. Quando voltar, você vai voltar com mais vontade ainda, viu? Ai, Anderson... É, paulista não tá acostumado com... Mas meu amigo Roberto Rabelo, ele amou o piqui. Tanto que toda vez que eu vou pra Goiânia, eu tenho que trazer. Dessa vez eu não trouxe, eu fiquei devendo ele. Mas ele amou, ele é paulista. Ele amou. É que é coisa mesmo de paladar, né? Claudio Medeiros, boa noite, tá em Mossoró. Gente, que delícia, Mossoró. Beijos a Ceará, né, gente? Não, Rio Grande do Norte, desculpa. Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Me corrija se eu estiver errada. Carlos, quero muito conhecer. Minha amiga em especial. Eu também quero muito te conhecer, Kleber. Carlos, aliás. Carlos Henrique e você também, Kleber, né? Obrigada, viu? E o churrasquinho de linguiça com peroga, é isso? Peroga? Ah, é geroba. Você escreveu peroga, mas é geroba, é isso. Acho que você quis dizer, né? Porque geroba é a terra mesmo lá. Olha, ó, geroba, empada, pamonha, piqui, rosca, tudo coisa nossa. Rogério Antônio, boa noite, Tati. O que seria dessa quarentena? São os artistas, músicos, cantores, artistas para ilustrar. Exatamente, ó. Viva a arte. Você falou tudo, Rogério Antônio. E viva a arte, exatamente, viu? Graças a Deus, temos aí um ao outro. Ainda bem que o Brasil é rico, né? De artistas, como você. Pequeno Frango é muito bom, também acho. Pequeno Frango é maravilhoso. Ixi, gente, passou duas pessoas aí. Desculpa, vai escrevendo de novo, né? Porque eu não quero falar, não, tá? Porque passa muito rápido. Carlos é fã do Leandro Leonardo. Também já fui muito fã, muito, de verdade, Carlos. Tem muita música Boas Antigas, principalmente, né? Sim, todo mundo que tá chegando aí, gente. Bem-vindos, obrigada. Estamos juntos nessa quarentena, nesse domingo. Que, aliás, todos os dias agora aparecem domingos, né? Hoje é domingo, amanhã é domingo. Todo dia é domingo. Fiquem bem, viu? Não vingam preocupados, não. Eu acho que a gente tem que ficar tranquilos de que vai ficar todo mundo bem, desde que a gente faça a nossa parte. Aquelas pessoas que não podem ficar em casa, que têm que ir pra rua, se cuidem, cuidado, façam a higiene, não toquem ninguém, lavem bem as mãos. Se tiver com sintoma, usa a máscara, né? Evita mesmo todo e qualquer contato, viu? Porque a gente vai passar por um pico maior. O Nelson Cardoso. Oi, Tati, tudo bem? Minha rainha da TV, que lindo ler isso, Nelson. Obrigada. Melhor agora, né? Falando com vocês, viu? Beijos com barulho. Ah, obrigada, Renato. Será sempre meu fã. Espero sempre falar com vocês também, viu, gente? Que eu mantenho mais meu Facebook por causa de vocês mesmo. Dequinha. Tati, sua linda. Adorei te conhecer pessoalmente. Beijos com barulho, Dequinha. Você é do Rio, né? Se não me engano. Beijos. Paulo Rogério. Tá difícil. Tá no trabalho agora, eu sei. Antes de vir pro trabalho, fazendo exercícios em casa. É verdade. Tem que trabalhar, né, Paulice? Você que é difícil, né? Mas, ó, Deus é contigo, tá bom? Fique bem, fique tranquilo. Tenha uns cuidados aí de manter realmente longe desse vírus, que não vai chegar perto nem de você nem de nós, porque Deus é mais. Mas se cuida, tá bom? Bom trabalho pra você, tá? Ai, meu Deus do Sebastião. A gente, o Sebastião, ele fala isso mesmo nas fotos. Eu sei que quando a gente gosta de alguém, a gente acha mais bonita a pessoa de fato que ela é, né? Então, obrigada, Sebastião. Guavira, José Adelson Santos, que em Goiânia tem uma frutinha chamada Guavira. Guavira? Não conheço. É Guavira mesmo que você quis dizer? Vê aí. E Guavira eu não conheço. De verdade. O Seconelo, Luiz Seconelo. Boa tarde, sucesso sempre. Pra você também, meu lindo. José Adelson, vê se o nome é certo mesmo, Guavira, porque eu não tô lembrando dessa fruta. Ah, não. O Dequinha de Santo André. Eu confundi você com alguém do Rio. Dequinha, beijos, viu? O Gregory Dequinha, que trabalhou comigo, que vai voltar a trabalhar em breve, ele é de Santo André também. Aliás, o Russo, aquele cantor que hoje é pastor de Santo André. Cidade bacana, de muitos talentos, né? Elton Gatíssimo. Você tem energia sensacional. Adorei você, viu? Obrigada, Elton. Você é repórter, eu tô vendo aqui também. De onde? Me fala aí pra gente divulgar seu trabalho também, tá? Beijo, tô vendo você com o microfone na mão aqui no perfil. Obrigada. Leila, Leila já participou do meu programa. É uma linda, com esse nariz tudo bem feitinho dela. Parece desenhado seu nariz, né, Leila? Tá aguardando o programa. Diz que eu sou top, ama demais. Obrigada, Leila. Lembra um pouco, assim, o jeitinho da minha mãe também. Esse narizinho aí, desenhadinho. Obrigada, de verdade, viu? Muito bem-vinda sempre. Como eu tava falando, gente, as pessoas que precisam trabalhar, que não tiveram essa licença, eu sei como é difícil, né? Você sai com medo de sair, medo de voltar, né? Mas Deus no comando sempre. A gente precisa se unir mais, sabia? E ter uma espiritualidade mais evoluída. A gente tá muito arcaico, né? A gente vê tanta coisa acontecendo ultimamente que você fala, não é possível. Em pleno século XXI, com essa maldade do ser humano, nada é por acaso. Essas coisas tão acontecendo pra gente se voltar mais pra Deus, viu? Então, não se esqueça disso. José Adelson diz que guavira tem no Mato Grosso. Eu não conheço, José Adelson, de verdade. Não conheço essa fruta, guavira. Vou até pesquisar, agora que você falou. E é gostosa? É boa? Não conheço, pra te dar um parecer. O Elton também é de Santo André, mas agora prefere Fortaleza. Eita, nós! É isso aí, gente. A gente tem que ser feliz onde a gente tá, né? Onde o lugar acolhe a gente, tá certo? Kleber, seu lindo. Qual que é o segredo pra ser linda? Os olhos de vocês. Sabe que eu falo isso direto. Você via quando você tá amando alguém, você acha a pessoa linda? Você deixa de amar, você já não começa a ver ela mais tão linda. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente enxerga ela de uma forma mais especial. De qualquer forma, né? Eu faço meus tratamentos de beleza estética com a Adriana Miabara. Eu uso o Mega Hair, que meu cabelo é muito pouquinho, né? Então, eu coloco só pra encher um pouquinho. Lá com a linda Isabel Rodrigues. Vocês podem procurar pelo Instagram, arroba Isabel Rodrigues. Né? Que é uma linda também. Sempre cuido muito, né? Da minha pele, porque eu acho que pele é muito importante. Com a arroba Adriana Miabara. Esses cuidados eu tenho. Rei do Cabaré. Com essa quarentena, tá em casa tocando sonfona. Olha que legal. Faz um ao vivo aí pra gente também. Mostra aí o que você sabe, seu talento. Isso é muito bom, gente. Música. Eu sou musicólatra, né? Eu amo música. O Nelson Cardoso, que o negócio tá difícil. Mas vamos sair dessa. Exatamente. Vou estar com aquele programaço na TV. Velhinho de 58. Imagina. Você é um jovem há mais tempo. Conhecido como vovô do funk. Ah, a gente se encontrou no velório do Gugu. Não foi, Nelson? Não é? Me corri se eu estiver errada. Mas se é você mesmo, me dá um joinha aí, viu? Beijos. Já teve no meu programa, né? Júlio César. Júlio César tem uma agência de modelos. Gente, deixa o nome aqui pra gente também, Júlio. Saudades também de você, viu? Já levou tanto a plateia pra mim. Só posso te dizer obrigada. Ah, Bia. Boa tarde, Tati. Tudo bem? Ótimo, Bia. Agora com vocês juntos, né? Melhor ainda. Ah, inteligente, especial, espirituosa. Continue assim com essa energia que envolve. Maravilhinho. Ai, desculpa. Perdi, gente. Ó, quem eu perder, manda pra mim, por favor. Novamente. Copia e cola. Se não for pedir demais. Porque às vezes passa rápido. Falando uma coisa e já vem o outro bem rápido. Vai lá, Carlos. Vai lá. Beijos, viu? Tô por aqui, qualquer coisa, tá? Fica com Deus também. Você é muito especial pra Deus e pra nós também, tá bom? Fica com Deus. Eu só não sei quem foi que colocou aqui agora, ó. Ficou parado só no texto, mas o nome eu não sei quem é que tá falando aí. Que envolve a todos, maravilhinda. Parou aí? Enfim. Se puder colocar de novo, agradeço. Seconello, beijos com barulho. Beijos pra você também. Vai lá, luta sim, viu? Isso, exatamente. Máscara, álcool gel, manter distância, tudo certinho. Exatamente. Se cuida, viu? Obrigada por ter entrado aqui. Eu não posso falar ainda onde vai ser meu programa, porque a gente tá só finalizando algumas coisinhas, Wellington. Mas finalizando, eu vou divulgar aqui pra todos vocês. E eu conto com a urgência de vocês. Voltaremos se Deus quiser, tá bom? Então, alguém perguntou aqui onde que eu apresento? Eu apresentei e agora eu tô voltando. Acabei de falar que em breve eu vou divulgar aqui pra vocês aonde eu vou voltar, horário, dia, tudo certinho, tá? Paulo, vai com Deus. Ah, você, né, Paulo? Que falou, fui eu, tá? Acho que a gente tá falando, fui. Ah, você que perguntou. Então, beijos, viu? Obrigada. Meu anjo, temos meu filme pra gravar, exatamente. Ele me convidou pra gravar um filme, Júlio César, gente. Lá, Júlio Modas, ó. Que é JM Oficial Filmes. E a gente tá gravando, vai gravar um filme, né? Obrigada, viu, Júlio César? É, eu perdi a sua, menina. Eu perdi a rapididez da live, então eu tô comendo bola. Então, se eu não falar, via de novo, por favor, viu? Se eu não for pedir muito. Não tinha oportunidade de conhecer pessoalmente. Ah, Nelson, então é outro. Porque ele também tinha o título de vovô do funk, por isso que eu achei que era você. Por isso que eu vi que você tá diferente no perfil aqui. Mas, olha, vai ser um prazer te conhecer também, tá bom? Tá, o Elton vai estar estreando o programa dele na TV aberta aqui no Ceará. E pra eu participar, né, do quadro Turistando. Vai ser um prazer, de verdade. Conseguir pra gente ir pra aí, Elton? Tô batendo aí, porque a gente vai fazer muitas externas agora, viu? Elton, que eu te desejo muita boa sorte nessa sua estreia. Vai dar tudo certo, que você brilhe, tá? Ainda mais. Estamos nas esperas, o Elton. É isso daí. A gente tá na espera. Em breve, ó, todo mundo voltando, viu? Com muita luz. Se Deus quiser. Bem-vindos, gente. Olha, tem tanto cantor aqui na minha página. Eu queria tanto fazer algo mais pra esses cantores. Porque eu sei que, como eu, todo mundo tá parado, né, gente? A gente vive disso, né? Da TV, dos eventos, dos shows. E eu sei que fica todo mundo preocupado, mas como eu já gravei um vídeo falando, não se preocupem, gente. Calma. Vai dar tudo certo, tudo no tempo de Deus. Deus nunca desamparou. A gente não é agora que vai desamparar. Fiquem calmos, tá bom? Boa noite, Alex Lourenço. Ó, falando desses cantores, já esteve algumas vezes no barlado, ó. Beijos com barulho. Kleber Beraldo. Você pode falar a sua idade? Claro, Kleber. Eu nunca escondi a minha idade. Pelo contrário. Tenho o maior orgulho de dizer que eu tenho 4.3 com peças originais. Tô vendo os WhatsApp entrando aqui. Viu? Beijos pra você. Acho que não perdi mais nada não, né, gente? Porque eu fico olhando as coisas que estão entrando aqui, tipo WhatsApp e tudo. E aí é onde eu perco. Quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Aí é onde eu perco as mensagens que estão passando aqui. Mas se eu perder alguém, mande de novo, por favor. Ó, legal. A pergunta do Kleber. Quiser fazer pergunta, gente, pode perguntar. Quiserem divulgar o trabalho de vocês também, as lives de vocês. É só adicionar aqui, viu? Eu tô assistindo música, vendo música e assistindo músicas, clipes, né? De cantores, que eu gosto muito. E falando com vocês aqui. Por falar em música, o Gustavo Limão te arrebentou, né, gente? Vocês viram? Caramba, na live dele no YouTube, só deu ele, né? Show de bola. Júlio, sim, meu número é o mesmo. Júlio César perguntando se meu número é o mesmo, é o mesmo sim. A gente vai se falando. É que agora não dá pra gente fazer muita coisa, né? Tony Malone, que bom ouvir você e falar de Deus. Que bom, Tony. É isso aí, a gente tem que falar sempre, né? Sempre, sempre. Aí ele toda honra e toda glória. Sem ele a gente não é nada, né? O Elton, sempre. Você vai fazer live ou vai ser só essa? Então, eu tava até falando com alguém que perguntou sobre isso. Eu acho que sim. Se a gente for continuar mais dias em quarentena e tal, né? Aí sim, eu acho que sim. Porque eu não gosto muito de fazer lives com as pessoas trabalhando, outras coisas. Então, agora que a gente tem que estar unidos, né? Eu achei interessante. Mas acho que volto sim. Dequinha. Gostei dos peças originais, Tati. Você é o máximo. É, porque às vezes as pessoas pensam, ah, já pôs botox, já pôs silicone. Não, nada disso. Eu não curto botox, eu não curto silicone. Mas acho que se precisar um dia, não vou dizer nunca, né, gente? Só acho que por enquanto tá tudo certo. Todo mundo chegando. Quem tá chegando, sejam bem-vindos. Não, não vai ser na mesma emissora, Wellington. Eu saí de lá já tem um ano. Mas sem outro. Em breve eu divulgo, tá bom? Kleber tem quarenta anos. Então, os quarenta de hoje são os trinta de ontem, né, Kleber? Hoje não tem mais isso. Por isso que eu não tenho problema nenhum em falar a minha idade. Paulo Rogério Ramos. Você tá treinando bastante no polidense. Sua performance é maravilhosa. Muito linda. Não, Paulo. Tem dois anos que eu saí. Porque a minha professora, a linda Alessandra Telles, que a gente é amiga até hoje, ela vendeu a escola. E aí acaba perdendo um pouco da graça. E aí nessa, né, gente? Eu e as meninas que faziam, acabamos não indo mais, né? E desde então. Desde então eu tenho dedicado mais às corridinhas de rua e etc. Né? Mas eu também gostava. Mas eu vou te dizer que é mais dolorido do que qualquer outra coisa. Requer muita força. Muita. Vocês não têm ideia. Dói tudo, vocês imaginarem. Então é bem forte o negócio. Por isso que é esporte, né? Porque é bem pesado. Dequinha, não precisa. Nós gostamos do jeito que você é. Ele, seu lindo. Obrigada, viu? Beijos com barulho sempre. Alex, obrigada, Tati. Muito obrigada pelo carinho e por sempre abrir as portas do seu programa para divulgar meu trabalho. Beijos com barulho para você também, Alex. Sempre bem-vindo. Você e todos os músicos, né? A gente tem que abrir mais espaço para vocês mesmas. É como eu falo. Eu acho que quem está na mídia está por oportunidade. Está porque Deus abriu as portas. Está porque graças a Deus mereceram. Mas tem muita gente que não está na mídia que é tão boa quanto, né? Eu que sei. Nesses 11 anos de barlada, foram quase 500 programas. Nesses 500 programas, quanta gente boa eu não recebi, gente? Vocês não imaginam. Porque eram todos os ritmos musicais, né? Então, conheço gente assim que se me perguntar hoje, eu falo, ó, fulano, saculano, beltrano. Obrigada, Ué. Estou sempre uma torcida pelo meu sucesso. Amém, viu? Muito obrigada. Ah, Alex, está quase lá. Você está 41, mas depois que a gente faz 30, fica tudo igual, Alex. Não tem mais essa. Fez 30, quem tem 50, quem tem 60, tudo ali, ó. Nem dói, viu? Ai, gente. A Raquel, a Raquel, você teve neném. Que coisa linda, parabéns, viu? Eu não vi foto sua, não vi você grávida. Vou olhar depois suas coisas aí no Face, tá bom? Parabéns. Beijos no gatinho ou na gatinha? Não sei. É, sucesso para você, Tatiana, em casa. Vamos nos falando sim. Vamos nos falando sim, hein? Tá bom? Beijo, Zé. Eu estou com carinho, viu? Tony, se eu morasse em Salvador, ia ser meu personal. Que legal, Tony. Minha prima mudou para ir, sabia? Eu tenho duas primas que moravam em Brasília e que hoje moram em Salvador. Adriana e a Rafaela. Ia amar. Você me dá aulas, imagina? Que maravilha. Precisa, né? A gente pode ficar parado não, viu? Tem que correr mesmo. E eu sou uma pessoa que eu pratico bastante atividade, então eu sinto falta. Meire. Verdade. Dói demais e viva os hematomas. Ah, Meire. Você falando polidense. A Meire também fez, faz ainda, não sei, o polidense. E a gente leva mesmo a surra da barra. É sempre 10 a 0 para a barra. Quando a gente cai... Meire, eu já caí duas vezes que eu pensei, meu Deus do céu. Foram, assim, situações de eu ficar inchada. De ter... Não ter me adaptado à barra. Mas depois também... A gente não tem vergonha. A gente machuca como a gente gosta, né? Paulo, muito legal. É a sua cara. O polidense. Outro dia eu estava correndo aí na Paulista. Correr é bom demais. Nossa, nem fala. Gente, eu sou meio pesada para correr. Eu não corro rápido como a maioria das pessoas. Mas eu amo correr. Eu sou aquela devagar e sempre. Eu faço meu trajeto aí de uma hora e tal. E... Né? Devagarzinho. Mas não paro. Ah, é uma adrenalina muito boa, né? E depois libera a endorfina, né? E aí a gente fica... Fica super bem. Estou sentindo falta de correr. A Leone com dois L's. Muito bem. Adoro você. Acho uma ótima pessoa. Nunca fui do seu programa. Mas gostaria de um dia ir no barlado. A Leone, você será sempre bem-vindo. Não no barlado, porque a gente não tem mais ele. Mas eu estou voltando com outro projeto. Em breve vou divulgar aqui. E aí sim a gente vai se falar, tá bom? Será um prazer recebê-lo, tá bom? Obrigada, viu? Pelo carinho, pela companhia, por estar aqui. Jefferson Santos. Diz que é complicado essa quarentena. Mas é assim mesmo. Vai passar, Jefferson. J. Domingos J. Oi, Tati. Oi. Beijos com barulho. Kleber, obra de arte. Obrigada, Kleber. Ui, peraí. Ai, ela quase virou aqui agora. Quase caiu. Não fui virar. Ai, já arrumei. Ai, eu tive que fazer toda uma estrutura aqui, gente. Colocar o negócio assim, sim, pra ele ficar. Porque ele não tá segurando aqui. Como eu tô tranquilinha em casa, né? Todo mundo em casa, né, gente? Tem alguém trabalhando aí hoje? Teve gente que já entrou aqui e já saiu falando que ia trabalhar, né? Mas tem alguém aí trabalhando? Tem jeito, né? Tem que fazer mesmo. Mas a gente vai lidar. A gente vai superar. A gente vai passar por isso. Não fiquem desesperados. De verdade. Né? Deus nunca desamparou. Não vai ser agora. Vamos superar juntos. Mas é importante a gente se cuidar e ficar em casa. Tá bom? Quem pode, né? Quem não pode, se cuida também. Sebastião dos teclados. Princesa Tati. Hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Ouvi sua voz. Gente, que lindo. Presente. Ouvir a voz. Que coisa linda. O Jota Domingos. Me lembro de vocês dançando nos programas onde nós apresentávamos. Que legal, Jota. Nossa, o Sebastião, que lindo saber disso, viu? Nossa, eu vejo suas mensagens e eu fico realmente mais enriquecida de talento. Tanta coisa linda, viu? Beijos. O Jefferson disse que o prefeito de São Bernardo teve pior. Oh, meu Deus, vamos orar por ele, né? Pra que ele fique bem. É Covid, Jefferson? Eu sei que tem um prefeito, né? Ah, é sim, eu li hoje. É verdade. É o Covid, sim. Fora que eu lembrei. Desejo muito sucesso pra você no seu programa. Obrigada, Jota Domingos. Jota, obrigada. Você é o quê? Músico? Eu tô vendo aqui. Guitarrista? É isto? Gente, eu divulgo o trabalho de vocês. Vamos falar do que vocês fazem aí pra gente poder, né? Divulgar e ver se alguém realmente, depois dessa onda toda, aí a gente faz um só. Porque às vezes um fala pro outro, né? A propaganda do boca a boca é o melhor mesmo. Verdade, Jefferson. É ele, sim, né? O Covid. Vamos torcer pra que ele fique bem logo, né? Porque é isso. Às vezes as pessoas estão brincando, né? Eu vejo a gente não tá levando a sério o corona. E é sério, gente. É muito sério. Não, Jota Domingos e Manuel Cantores. Hum, tá ótimo. Bacana. Jota Domingos e Manuel Cantores. O Face é Jota Domingos Jota. Quem quiser conhecê-lo. Viu? Sucesso! Jorge Vum. Oiê! Tô aqui. Beijo, Jorge Vum. Maristela Aparecida. Maristela Aparecida mais conhecida como Prima Querida. É lá de Goiânia. Minha prima também. Beijos aí, Maristela, pra Tia Cissa, pra Nicolete, pra todo mundo que tá aí na sua casa, viu? Beijo. Se cuidem aí, viu, meninas? Ah, sim. Os cantores originais da Boate Azul, gente. Que maravilha. Agora há pouco. Foi a Iris que comentou da música Boate Azul. Ela falou que a gente tá igual a música, que a gente fala sair pra onde? Se nem sei o rumo, né? A gente não pode sair. Ela até brincou aqui agora. Que legal. Que honra. Bem-vindos, viu? Muito legal. Muita história essa música. Show de bola. Tony Malone está num paraíso na Barra do Paraguaçu Salinas, na Bahia. E lá tem poucos moradores. Todo dia ele vai à praia. Aqui ele tá de boa. É mesmo assim, cuidado, viu, Tony? Não pegue ninguém, não encosta em ninguém. Mesmo assim, lave bem as mãos, né? Porque às vezes uma ou outra pessoa que faz a diferença. Jefferson, ele mora em Jadema e está em ritmo de férias. Crianças na rua, brincando com coisas sérias. Ih, não adianta falar, né, Jefferson? Torcer pra não chegar na situação da Itália. Porque aí o pessoal vai aprender. Se não aprende no amor, aprende na dor, né? Então vai ter que aprender na dor. Mas vamos rezar pra passar logo fazendo a nossa parte. Sucesso pra você também, Jota. Sucesso, viu? Parabéns aí. Essa música é maravilhosa. Show. Quem não curte, quem não conhece, né, gente? Todas as rodadas. Eu que venho de Goiânia, então, vejo. Não pode ter uma rodinha que começa a música. Muito bom. Deixa eu pegar uma água aqui, gente. Deixa eu aumentar uma música pra vocês aqui. Eu não sei nem que música tá passando. Ó. Canto nada, Paula. Eu sou inimiga do ritmo. Sou péssima. Desafio na dérmida. Gostaria, mas eu desafio em tudo. Não sei o que acontece. Tudo que eu canto vai pro lado triste do negócio. Sua mãe mora em Goiânia? Ah, ela faz uns preparos com piqui. Tem coisa melhor do piqui, gente? Não tem, né? Manda beijo pra sua mãe, Paula. Viu? E lá também, lá o caiado tá botando quente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Lá o caiado tá botando quente com as coisas mesmo. Comércio fechado, né? Ninguém na rua. Enfim. Todo mundo mesmo é na prevenção, né? Águinha converte demais, nossa. Deixar, não para de falar um segundo. Então, meus amores. O que mais vocês estão fazendo de bom aí? Vocês estão chegando bem-vindos. Obrigada por estarem participando da live. Mara que eu volte mais vezes, né? Pra que a gente possa reunir aqui todo mundo com esse carinho, né? A gente vai passar por isso. É só uma crise, mas é uma crise que tem que deixar de lição. Pra que a gente se torne pessoas melhores. Não adianta a gente passar por isso achando que vai sair todo mundo igual. Porque não vamos sair todo mundo iguais. As pessoas mais sábias, mais evoluídas têm que saber que é pra gente evoluir, sim. Então, realmente, gente, olha. Momento de reflexão, de oração, de conexão, né? De entender a lição que Deus tá dando pra gente. É, acorda, né? Vamos nos tornar pessoas melhores. Obrigada, Jeff. Fica com Deus também, viu? Se cuida aí. Gisélia, oi, Gisélia. Ela é lá de Goiânia, ela trabalha com a minha irmã. Gente, a Gisélia também é enfermeira, né, Gisélia? E a minha irmã também não parou. Elas estão trabalhando lá na área de saúde, né? Em Goiânia. E também se cuidando o dobro, né? Porque eles estão sempre lidando com pessoas, né? Às vezes até doentes. Então, ela sempre fala com a minha irmã, né? A Tina e a Ana Cristina. E ela tá sempre se cuidando também. Então, Gisélia, beijos aí, viu? Bem-vindos, gente. Oi, Cida! Gente, a Cida, ela é astróloga. Ela escreveu um livro maravilhoso. E eu tava falando disso de espiritualidade. Ela tá concordando comigo porque ela também tem essa sensibilidade, né? É uma pessoa muito especial. Obrigada, viu, por estar aqui também, Cida. Tem o seu livro até hoje, viu? Pois deixa o nome do livro aqui, quem quiser adquirir, Cida. Tá assistindo. Boa noite, Rodrigo Serafim. Beijos, bem-vindo. Tomando minha água, porque eu converso muito. Já tô até perdendo um pouco a voz. Boa noite, gente. Exatamente. É hora de fazer a limpeza dentro pra fora. A gente já começou em 2019 essa limpeza, né, Cida? Eu, em 2019, tava contando os dias pra chegar 2020. Achando que ia ser realmente algo assim. Mas deu início à limpeza e teria que terminar mesmo essa limpeza, né? 2020 é isso. Pra deixar tudo ajustado. Até porque é o início de um novo século, né, gente? Para pra pensar. Um novo século não ia começar de qualquer jeito. Então, realmente, justifica toda essa mudança aí mundial. Olha que coisa, gente. Nossa. É da gente realmente melhorar e evoluirmos. Boa noite, Adriano Santos. Guerreira linda. Boa noite. Você que é cantor também. Sempre participando também das minhas postagens. Bem-vindo. Fica a dica Baice da Maria, exatamente. Beijos. Abração pra você também e sua família também, Adriano. Antônio Sávio. Antônio Sávio sempre participando das minhas postagens. Sempre deixando lá uma mensagem de carinho. Abração pra você também. Beijos com barulho, Antônio. Gente, vamos falando de onde vocês são. Eu acho que o Antônio é do Rio, se não me engano. Eu sei que o Adriano é aqui de São Paulo. Então, vamos falando aí onde vocês residem, né? Pra te deixar beijo. A Cida, com fé e coragem, a gente vai chegar lá. Não tenho dúvida disso, Cida. Exatamente. Vamos chegar assim, porque Deus é mais. Tony Malone. Tony Malone. Olha o nome de artista, Tony Malone. Realmente. Você é personal, né? Você falou. Malone com dois L's e um Y. Quem quiser seguir ele no Facebook, gente. Beijos mais que mandado pra você. Beijos com barulho, viu, Tony? A Gisele Maia, sim. Ela continua na comissão de frente, agora com a campanha de vacinação. Meu Deus. A Tina tava me falando sobre isso, Gisele. Diz que lotou de idosos pra fazer a vacinação, né? Em vocês ali, ó. Na luta. Enfermeiras. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado por vocês estarem... Desculpa. Obrigado por vocês estarem na linha de frente. Viu? De verdade. Abençoadas. Deus cuide de vocês, tá bom? É... Ai, já tomei minha água. Coloquei aqui, peraí. E me contem, meu. Meus amigos. Meus amores amados. Vocês estão com quem, em casa? Todo mundo tá com a família? É isto? Cris Penha. Boa noite, Tati. Às vezes, eu senti saudades das pegadinhas. Ah, essa era a época das pegadinhas. Eu sempre sentia naquela época. Eu sou de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Olha isso, gente. Quantos anos? Cris, sua linda. Obrigada. É verdade. Você sabe que meus amigos de pegadinha estão aqui no meu Face até hoje. Renê, Ailton, Rogério, Agel. É... Ai, tem tantos. Júlio. Enfim, todo mundo por aqui, viu? Obrigada. Foi assim que eu comecei. Quem não sabe, né? Foi assim que eu comecei. Você não tem pegadinhas. Obrigada, sua linda. Beijos aí a todo mundo do Rio de Janeiro, tá? Especial do Duque de Caxias e a você, claro. Olha isto, minha gente. Eu tô há quase... Ai, acho que já tem uns quase dez dias dentro de casa. Só desço para o supermercado quando desço. É... Mas a gente tem essas companhias, né? Você liga para um, fala com o outro. Aí tem o WhatsApp, aí tem o Instagram, aí tem o Facebook. Aí você faz uma atividade física dentro de casa mesmo. E aí trabalha um pouco passando alguns e-mails, né? Dentro de... Fazendo o que pode dentro de casa. E assim os dias vão se passando. O importante é a gente estar bem com saúde. A nossa família está bem, né? Todo mundo preocupado com a grana. Não tenha dúvida. Porém, não é a prioridade agora, gente. A prioridade é a saúde. A gente vai vencer. E a gente vai conseguir colocar os pingos nos is aí na economia também, viu? Podem crer. Cris, então, Cris, você lembra deles, né? Eles estão aqui no meu Face, viu? Obrigada a você também por estar aqui junto. Todo mundo que está chegando, gente, bem-vindos. Daqui a pouco eu vou sair... Vou sair da live, né? Não quero ter como sair de casa. Mas é isso. Quiseram me fazer perguntas, minha gente? Vamos perguntando aí. Fica até mais fácil a gente manter um papo saudável ou deixando o telefone de vocês para a gente divulgar. O que vocês fazem aí de trabalho, de importante. Eu sei que a Rose, a Rose Marinho está assistindo, né, Rose? Tem uma loja aí que vende roupas, né? Agora acho que deve estar só mandando entregar porque não pode estar com a loja aberta, acredito eu. O João Brito. Gente, o João Brito já foi no balado. Ele já me presenteou com o chapéu. Ele coloca todas as minhas fotos compartilhadas. Ele é incrível. Boa noite. Ele é um dos primeiros que ficou em casa. Está evitando sair. Aí você faz você muito bem, João Brito. É compositor. É cantor. Obrigada sempre pelo seu carinho comigo, viu, João Brito? Beijos, Conterrâneo. Éber Aranha. Ele é de Goiânia, mas hoje ele mora fora do país. Como é que estão as coisas aí nos Estados Unidos, Éber? Conta para a gente. Está todo mundo assim também? Clausurado? Eu sei que parece que estão faltando os hospitais já aí, né? Enfim. Que cidade que você está aí nos Estados Unidos? Diga. Cláudio Miggs. Gente, o Cláudio tem um estúdio. Chama Estúdio 27. Sal de recorde. Em São Paulo. Quem quiser segui-lo, quem quiser adicioná-lo como amigo. Vocês cantores que estão me assistindo. Querem gravar aqui em São Paulo. É Cláudio Miggs. É assim que ele está no Facebook. Cláudio Miggs. É só segui-lo. Tá bom? Beijos, Cláudio. Ah, Noemi chegou agora. Ok. Está tudo parado. O Éber Aranha está dizendo. Ele mora lá nos Estados Unidos. Apesar dele ser meu conterrâneo de Goiânia, né? Ele está lá nos Estados Unidos. Ele diz que lá também está tudo parado. Ele está na Flórida. Beijo a todos vocês aí. Se cuide, viu, Éber? É, gente. O mundo está todo assim mesmo. Então, não é gripezinha. Não desdém. Não se arrisquem. Se cuidem. Tem que trabalhar. Se cuidem também em casa. Enfim. É o jeito a gente se cuidar até tudo isso passar. Oi, princesa. Um dia eu vi um vídeo com você dançando. Eu amei. Quando você vai fazer outro? Ah, em breve. Em breve eu vou fazer outros vídeos. Pode deixar. Me aguarde. Sebastião dos teclados. Rodrigo, para eu ficar com Deus. Beijos, Rodrigo. Fica com Deus também. Beijos para você. Beijos com barulho, tá bom? E é isso, minha gente. Tenho tanta gente bacana aqui nesse meu Face. Tanto cantor. Tanta gente lutando, né? E quem não é cantor é produtor. Quem não é produtor é assessor. Quem não é assessor trabalha no dia a dia ali na ralação. Todo mundo, né? Atrás do Sil. Oi, Sil. Oi, lindona. Beijos. Sil Alves. Beijo, sua linda. Obrigada por estar aqui também, tá bom? Ai, bem-vindos. Todos vocês, gente. Todos que eu conheço. Só pelas postagens. Riso. Geralmente essa hora... Gente, domingo essa hora geralmente eu vou à missa. Tem umas igrejas aqui pertinho de casa. Tipo, do outro lado da rua. E agora tudo fechado, né? Mas a gente pode fazer nossas orações em casa. Ah, embaraçou aqui embaixo. A gente pode fazer as orações em casa. Não esqueçam disso, viu, gente? Não deixem de orar, de rezar, de agradecer por estarmos bem. Tanta gente na rua, né? Que não tem assessor de ir pra casa. E outras pessoas que estão contaminadas. E tantos irmãos nossos que foram contaminados. E os que não tiveram a chance de serem curados. Como tantos corpos lá na Itália, na Espanha, na França, nos Estados Unidos, na China. Agora também chegando no México. Enfim. O mundo todo, né, gente? Aqui no Brasil, os que se foram. Eu vejo muita gente falando assim. Ah, mas quantas pessoas de coronavírus você conhece que morreu? Ah, mas não é tão assim grave. Deixa eu só contar uma coisinha rápida pra vocês. O lance de não fazer aglomeração é o seguinte. As pessoas que foram contaminadas, elas têm que ficar internadas. Se superlotar as UTIs, como que serão as outras pessoas dos outros tipos de acidentes ou outra coisa? Por exemplo, se alguém chegar acidentado por queimadura, que é a UTI, ou por uma bala perdida, ou por um acidente, sei lá, de que forma for, ou por um infarto, ou qualquer outra coisa. Como que vai ficar se não tem espaço mais? Entende? Então, realmente, não é só o Covid. É que o Covid, ele vai superlotar, né? E aí sim, vai causar colapso e não tem mais pra internar ninguém. Então, as pessoas de outras coisas que não sejam Covid vão morrer também. É isso. Então, é por isso que a gente tem que se conscientizar. Não saia de casa se você não precisa sair. Se você tem a escolha de ficar em casa, fica em casa, gente. Por favor. Sil, obrigada aí, é uma honra. Beijos. Honra também. Guilherme. Obrigada, Guilherme. Beijos, bem-vindos sempre aqui. A gente falou agora, né? Que bom que você está por aqui ainda. Sempre muito bem-vindos vocês, viu, gente? Então, é isso. Passa a informação para as pessoas. Eu vejo as pessoas achando, esdanhando do vírus, achando que é isso. Ah, mas não vamos superlotar. Mas se superlotar os hospitais, que graças a Deus espero que todos se curem, mas só de superlotar as UTIs, as outras pessoas que vão ter outras coisas, como que vão ocupar as UTIs? Estão todas ocupadas pelo Covid. Entende? Então, por isso que fala, não é só por você, é pelo outro também. É o tal da empatia. Então, por isso que a gente tem que se cuidar. Tá bom? Fabrício Emiliano, boa noite. Boa noite, Fabrício. Beijos com barulho para você. Todo mundo aqui, né? Fabrício também, eu sempre vejo nas minhas postagens. Obrigada por estar aqui. Ah, Guilherme, mas eu posso te dizer, é muito pior para quem está no hospital, sem respiração. A gente não está mofando, a gente está dentro de casa, respirando bem, comendo bem, assistindo TV, respirando. Porque eu ouvi um relato de quem teve Covid, e a sensação é de como se você estivesse afogando no seco. Pensa, que horrível, você querer respirar e não conseguir. Porque a gente só dá valor na respiração da gente quando a gente perde, né? Eu lembro que o meu irmão teve câncer, graças a Deus ele está curado há anos, mas quando ele teve câncer, ele ficou seis dias sem comer, porque ele fez uma cirurgia enorme para retirar, que foi próximo ao intestino, e ele tinha trinta e poucos anos na época. E aí ele falou que ele comia a pasta de dente, o creme dental, porque ele não podia comer nada, nem tomar água. Seis dias sem comer, sem tomar água. E aí ele mastigava o creme dental para ter algo para mastigar. Então aí você começa a dar valor nas coisas que no dia a dia da gente é tão simples que a gente não dá valor. E é isso que eu te falo, a respiração é uma das melhores coisas que a gente tem na vida. Tomar água, estou tomando água. Posso tomar água, porque eu não vou engasgar. Mas pensa em alguém que está com Covid. Por isso que cuide, se é melhor ficar dentro de casa. Para mim que estou sozinha, então não adianta ninguém falar que está difícil. Para mim que estou sozinha, eu estou dentro de casa. Entendeu? Vocês que estão com a família de vocês, então é melhor ainda. Não tem desculpa. Fique em casa. A não ser que você não pode, que você tenha que trabalhar. Tá bom? Eduardo Souto, boa noite. Boa noite, Edu. Sempre boa noite. O Hamilton é um grande produtor cultural, gente. Sempre com peças de teatro. Sempre me ajudando. Sempre que ele vê alguma coisa legal, ele manda para mim. Hamilton Ferreira, obrigada. Fernanda, viu? Parabéns pelo seu trabalho também. Fernandinha. Fernanda está assistindo, não comentou, mas eu que fiz minha unha hoje, Fernanda. Porque agora a gente não pode ir para o salão. Fernanda que fazia minha unha lá no Donizete. Doni Ferreira. Salão Universo da Beleza e está em Bibi, gente. Vou fazer propaganda aqui para o Doni. Lá na Pedrosos de Alvarenga. 575 e está em Bibi. Agora não dá, mas depois que vocês quiserem ir para o salão, o Doni é um lindo. Lindo, lindo, lindo. Fernanda, realmente é muito sério esse vírus mesmo. As pessoas ainda não entenderam, porque ela siga copiando algumas coisas de WhatsApp, de Facebook, não sei o quê. Compartilha, nem lê direito o que está compartilhando. Então, é sério sim, exatamente por isso. Para não super lotar as UTIs. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né, Fernanda? Beijo e me conta uma coisa que o Estoresca, a senhora casou. Relacionamento sério, alguma coisa assim, me diga. Beijo e sucesso, viu? Eduardo solto, beijo sempre. É isso, minha gente, vai passar. Agora a gente está entrando numa fase, que é a fase mais crítica, sabia? Então, de hoje até mais ou menos dia 6 de abril, a gente tem que evitar sair o máximo, que vai ser o pico da contaminação. Eu amanhã tenho que ir numa farmácia. Não queria, mas eu sou obrigada. Mas a farmácia aqui é ao lado. Então, eu só saio, lavo bem as minhas mãos, volto. Inclusive, eu desinfecto o meu sapato para entrar em casa. Porque eu tenho medo, né, gente, de passar. Mais que pegar, é passar. Porque eu vou estar com alguém uma hora ou outra, com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai, e eu não quero passar nada para ninguém. Então, eu tenho que ter essa preocupação comigo e com o próximo, né? Então, assim, esses dias que vão vir agora são os dias de maior pico. Então, a gente tem que ter cuidado redobrado. Às vezes a gente pensa, ah, já passou, já acabou. Não, não. Agora é que vai começar de fato, né? Então, se cuidem. O Carlos Eduardo, que é o meu primo, que está lá em Portugal, falou que lá o povo está se cuidando em Portugal. Está vendo? Gente, levem a sério. Todos os países, as pessoas estão levando a sério. É só aqui que a gente vê. Mas vamos combinar? É cada meme engraçado, né? Tem uns que a gente ri tanto. O povo criativo é o povo brasileiro. Eu fico de cara. Fê, você casou mesmo? Sua danadinha. Você, hein? Hum, que bom. Sucesso, viu? Sucesso total para nós, Hamilton. Beijo sempre, viu? Boa noite, Alessandra Silva. Linda, boa noite. Seja bem-vinda. A gente se vê sempre pelos comentários, né? Dos faces da vida. Beijos com barulho, vagão. O vagão já esteve no programa. Acabou fazendo um amigo através do programa, que é o João Bassas, né, vagão? O vagão está lá no Rio de Janeiro. E ele vinha do Rio. Só para gravar o Barlada. Olha que honra. Obrigada, viu? De verdade. Você é professor, né, vagão? Não tem isso mais ou menos? Acho que eu lembro disso aí. Se cuide aí também, tá bom? Beijos. Me falem, minha gente. O que vocês estão fazendo de bom? Alguém trabalha amanhã? Ou está todo mundo de quarentena? Tem gente que não conseguiu ser liberado, né? Tem empresa que precisa ficar aberta. Tem gente que trabalha em farmácia, outros trabalham em supermercado, né? Esse pessoal tem que realmente trabalhar. Ah, isso eu vejo também. O pessoal fala, ah, mas vocês querem ficar em casa, mas não querem que o cara que está no posto de gasolina trabalhe, não sei aonde está. Mas, gente, são características de lugares essenciais, né? Como eu falei, minha irmã enfermeira, junto com a Gisele aí, que mandou o recado, estão trabalhando. Mas quem pode, não tem que sair. É isso. A conta é simples. Eu não sei por que as pessoas fazem tanta confusão. Obrigada, Guilherme. Obrigada de verdade. Você que é um lindo, né? Sempre com esse seu carinho especial aí comigo, viu? Obrigada mesmo. E a gente está entrando nessa reta desse pico, né, gente? Passando, eu acho, que esse fim de março e entrando até o meio de abril, até o meio de abril, eu acredito que as coisas vão começar a clarear. Porque aí a gente já vai ver mais ou menos o pico, se a gente já pode sair um pouco da quarentena, mesmo que aos poucos, né? Vamos aguentar mais um pouquinho. A gente não vai morrer de fome, não. Tá bom? Sim, Vagão é professor. Parabéns pelo seu trabalho também, né, Vagão? Somos show, né? Continua cantando. Agora não dá, né? Que teve essa pausa todo mundo, o tempinho. Mas você continua com a sua carreira, né? De cantor. É isso, minha gente. De todos vocês que estão chegando, bem-vindos. Eu não sei nem que horas são, mas daqui a pouco eu vou sair. Saudades também do nosso caminhar, viu? Achei que você tinha falado assim, achei que você escreveu assim, vou caminhar. Já ia puxar a sua orelha. Fala, não, eu fico em casa. Muita luz no nosso caminhar. Amém. Obrigada. Que força que você precisa, Guilherme? Manda aí que a gente dá a força que precisa. Não tem problema, não. Pode falar aí. Que você precisar, a gente dá a força pra você. Guilherme Gregório da Costa. Acho que você é cantor também, né, Guilherme? Se não me engano. Diga aí. Na Paula Pereira, boa noite pra você também, sua linda. Gente, a Cris, ela trabalha com comércio, a loja dela tá fechada. E ela tá em casa já tem uma semana, mas se você quiser deixar seu telefone de contato, eu não sei o que você vende na sua loja, de repente, se você entregar, né? Não sei. Se não, também a gente deixa pra divulgar quando for abrir. O pessoal já conhece seu trabalho, né, Cris? Mas vai passar, viu? Fica tranquilo. Nem que a gente aperte um pouquinho mais agora, é uma crise que a gente vai ter que fazer um esforço mesmo, né? Então, logo, logo as coisas vão se clarear, com certeza. Oi, boa noite, Fábio Anderson Busato Gomes. Beijo, seu lindo. Boa noite, bem-vindo. Bárbara Cristi. Oi, Tati, aqui é a Bárbara do Portal Mundo São Paulo. Estamos em home office acompanhando o seu trabalho. Que bom, Bárbara. Sabe que eu acho seu nome lindo, né, Bárbara? Porque a Santa Bárbara, ela é a protetora da TV, não sei se você sabe, né, das TVs. E a minha mãe mora numa rua chamada Santa Bárbara. Então, eu gosto bastante. Obrigada por estar acompanhando, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês aí do Portal Mundo São Paulo. Mundo SP, né? Quarentena, aproveitando o tempo pra estudar um pouco, né, voltar à introspecção e refletir sobre o Pai Eterno. tudo bem, vagão. É isso mesmo, é essa a lição que a gente tem que ter, né? O Guilherme Gregório é cantor pro hobby, mas é comunicador também, assim, igual a mim, precisando de uma oportunidade de mostrar esse talento que tem. Gente, dá uma oportunidade pro Guilherme Gregório? Deixa eu deixar seu face aqui. Deixa eu deixar, é boa, né, redundância. Guilherme, aparece novamente pra eu deixar seu face bonitinho aqui, pras pessoas entrarem em contato e te seguirem, de repente, dá uma oportunidade. Se você precisa estar na área da comunicação, vejo tanta gente falando em rádio que de repente convidar você pra ter um programa de rádio, por que não, né? Então, ó, gente, quem estiver aí acompanhando, quiser dar uma força pra ele, ele tá precisando, tá? Eu vou falar o nome dele daqui a pouquinho certinho pra vocês adicionarem no Face, tá bom? Aqui na loja dela é de calçados. Deixa o nome da loja, Cris, pra gente divulgar, porque quem estiver passando aí pelo Rio, tem gente de todo lugar do país aqui, tem muita gente do Rio aqui no meu Face, viu? conhecer a sua loja, tá bom? Loja de calçados. Já o Fabrício trabalha numa hotelaria e eles estão em quarentena. Ai, que bom, gente, que vocês conseguiram. Olha, show de bola, Fabrício. Se cuida em casa, então. Beijo em você e na sua família. Beijo com barulho, tá bom? Que bom, conseguiram, né? Essa folga, que nem todo mundo, né, gente? Nem todo mundo conseguiu, não, ficar nessa folguinha aí. Mas é uma folga que a gente não queria, não era programada, né? Muita gente acabou de voltar de férias, né? Tal do carnaval, que eu não vou falar que eu não gosto porque eu gosto, mas eu achava também que se já tinha esse vírus, deveria ter cancelado o carnaval, do mesmo jeito que cancelou as Olimpíadas e ter colocado o carnaval pra agosto, que fosse julho, sei lá. Deveria ter jogado um pouco, né? Pra controlar isso antes. Mas agora também não adianta a gente falar do que já passou, né? Daqui pra frente. Então, já que não foi cancelado e que, inclusive, eu curti, então vamos cuidar daqui em diante, né? De não sair de casa de verdade, né? De ficar em casa quem pode. E esse ano que a gente tava falando, gente, esse ano de 2019 foi um ano tão difícil, né? Eu perdi tanta gente querida em 2019, perdi meu avô em 2019, perdi uns amigos, acho que uns cinco. E conhecidos, mais alguns, e aí eu achei que fosse passar, né? Em 2020 vem com essa pauleira pra gente aprender mais ainda. Renato Rino, oi, oi, oi. Oi, tudo ótimo, Renato. Tudo ótimo. A sapataria da Cris tem a página no Face da loja, chama Sapataria Cris Penha. Muito bem. Sucesso que você venda bastante quando voltar, tá bom, Cris? Olha, o... A Mildo tá dizendo aqui, gente, ó, que a Rede Bandeirantes tá pensando em voltar a produzir novelas. Então, você que é ator, fica ligadinho aí nessa dica, viu? Guilherme Gregório da Costa. É o Facebook do... Rapaz que acabou de falar que tá precisando de uma oportunidade pra mostrar o trabalho dele como cantor, como comunicador. Então, se você é dono de rádio, tem um espaço aí, algum programa de TV que ele possa vir a se incluir. Ou o dono de casa noturno quer contratá-lo pra shows depois que passar toda essa pandemia. Gente, adiciona o Guilherme Gregório da Costa. Gregório era o nome do meu avô, viu, Guilherme? Gosto muito desse nome também. Então, adiciona ele aí, tá bom? Muito sucesso pra você. Eu vou ficar torcendo aqui pra você, tá? A conexão tá ruim pra todo mundo, gente? A conexão ou só pro vagão? Que ele disse que não tá conseguindo ver direito. Luz também, viu? Então, Renato, eu achei que 2020 ia começar a pá, né? Assim, o ano. E aí, de repente, joga esse banho de água fria. Mas eu vou te falar que tava precisando. Deus sabe o que faz. Ele fez isso pra dar um sacode em todo mundo. Porque a humanidade tá muito má. As coisas que têm acontecido, eu tenho certeza que Deus está decepcionadíssimo com os seus filhos. E é por isso que tá acontecendo essas coisas. Pra gente se voltar a ele, entendeu? Pra gente ter certeza. Então, que a gente saiba tirar de lição. Que a gente melhore como ser humano. Porque senão, vai ficar cada vez mais difícil pra nós. O Instagram do Guilherme é Guilherme Costa Locutor. Costa com dois T's de Tati. E tem também um arroba Guilherme Costa Oficial. Sempre Costa com dois T's, tá bom? O Amílton tá pedindo pra ajudar o próximo. Postar o trabalho. Divulgar. Inclusive, Amílton Ferreira. Se vocês quiserem adicionar também, ele também tá fazendo isso. Se divulgando o trabalho do próximo, tá? E o nome artístico do Guilherme é Guilherme Costa com dois T's. Sempre. O Antônio disse que não. A conexão tá ótima. Obrigada, Antônio. É porque eu acho que tem lugares que não tá pegando muito bem, né? Sabe de tudo, Renato. Deus sabe de tudo. Não cai uma folha sem a vontade dele. Agora, se a gente não se voltar, eu tô vendo mais gente preocupada com a economia que é com a saúde. Não, gente. Sinceramente. Foi o caso da Itália. Por mais que seja importante o dinheiro, por mais que a gente sabe que tem gente que tem a família pra cuidar, se a gente não pensar na gente, na humanidade, na saúde, em Deus em primeiro lugar, isso aí não. Essa coisa aí de só pensar em dinheiro, 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 não é comigo não, gente. Me olha que eu preciso. Mas eu tô ligada que é o momento da gente se voltar e se abrir a Deus de uma forma bem diferente que não é do dinheiro. pode ter certeza. O amor do Guilherme é pela comunicação. Vai dar certo pra você, viu, Guilherme? Acredita, batalha, vai atrás, bata de porta em porta, receba anãos mesmo, uma hora ou sim aparece. Eu acredito em você, tá bom? O som tá ótimo? Que bom, então. E é isso, minha gente. Vamos deixando mesmo a dica do Amilta pra que a gente possa divulgar o trabalho um do outro em suas páginas, ajudando sempre um ao outro. Eu acho isso importantíssimo também. a gente poder colaborar com o próximo, né? É isto. Tá trabalhando normalmente, a empresa dele não fechou, tá se tomando todos os cuidados, o Renato Rinho. Não é isto, o Renato. Não é todo mundo que teve essa perspicácia de deixar, né, um pouco do lado e vamos nos cuidar, né? Então, não vamos julgar, né? Cada empresário que sabe do que faz, né? Mas é isso. Cuide mesmo, tenha muito cuidado quando for sair, quando for chegar, né? Porque o vírus tá aí e não tá pra brincadeira. Mas vai dar tudo certo pra todos nós, tá bom? Só a gente se cuidar direitinho. Obrigada ao Jaime, Jaime Lima. Ele também, eu acho que é músico, né? E ele também gosta do Elvis tanto quanto eu, né? Do Elvis Presley. Diz que eu tenho muito talento. Obrigada, Jaime. Tá sempre aqui também no Face. A gente tá sempre trocando, né, mensagens pelas coisas que eu posto. O Hamilton, quem quiser entrar em contato com ele, ó, gente, 0-11-930-96-5010. Vou falar mais devagar que agora dá tempo. 9-3-09-6-5010. Lembrando que é 0-11-SP. O Hamilton Ferreira. Diz que eu tô sempre com o Milton e eu tô sempre com vocês, sabia, gente? A melhor coisa é a gente ver pessoas crescendo, se dando bem na vida, né? Guilherme, eu não vejo mensagem. Então, manda pra mim aqui mesmo ou pelo telefone contato da produção que eu vejo tudo, mas mensagem eu não vejo. Elvis faz amigos, né? É verdade. Faz mesmo. Todo mundo unido pela boa música, né? Sou apaixonada no Elvis. O Fabrício, Tati, ele também tem um trabalho com música. Olha, eu não sabia que você era compositor, Fabrício. Assim que passar essa crise, uma dupla sataneja deve lançar um CD com duas composições minhas. manda um alô pra Noroeste Montalvã. Beijos com barulho. Noroeste Montalvã. O Fabrício tá mandando, que é um compositor. Olha que legal, bom saber dessa sua vertente aí de compositor, viu? Sucesso pra vocês. Então, Renata, eu ia voltar a gravar agora. Aí parou tudo, né? Não tem o que fazer. A gente tem que esperar. Então, quando a gente tiver a liberação aí, tanto do prefeito, quanto do governador, pra gente poder voltar às atividades normais, falando tanto que tá falhando a voz, aí a gente volta. Pode deixar. É porque eu tenho muito contato com a pessoa, né? É microfone. Tem que... Não é simplesmente ah, não vamos parar. Pra gente é mais complicado. Até porque o outro, né? O convidado até onde eu vá, tem que aceitar, né? Então, tem que esperar passar mesmo. Jaime, você fez muito pela música. Obrigada, Jaime. Tem que esperar ainda, se Deus quiser. Se Deus me der a oportunidade, força, eu vou fazer mesmo. Porque, como eu falei, eu acredito muito em vocês, músicos, né? Nós tivemos mais de quase 500 programas no ar, através do Barlada. Deu uma coceirinha aqui. Não é convite. Graças a Deus. E através desses artistas, a gente viu tanta gente boa só querendo uma oportunidade. a palavra é essa, gente. Oportunidade. O telefone da produção tá no perfil do meu Face, mas eu vou falar aqui, Guilherme. Zero operadora 11 99577 7784. Se você não conseguiu anotar, corre lá no perfil que tá lá. Tá bom? Tá bom. Dou um toque sem, Renata. Vou tá sempre publicando aqui no Face, tá? Pode ficar ligadinho. Assim que a gente voltar e que a gente for estrear, tudo, aí sim. Caiu a conexão aí? Porque o Antônio disse que agora não tá legal. É isso, gente? Valdemir dos Santos, boa noite. Boa noite, Valdemir. Como vai? Você baixa nos teclados. Oi. A live tá perfeita, não tem falha. Você acertou tudo. Cores, voz, beleza, parabéns. E você é um lindo, né? Você baixa. Sempre me incentivando. Obrigada. Você tá aí, Caruaru? Não é isso que você tá aí? Beijo sempre com carinho, viu? Gente, então eu acho que eu vou saindo. Tem gente chegando agora? Ah, sim, Jaime. Eu não tenho estilo de música preferido. Eu curto tudo, Jaile. Eu só não gosto do rock e metal. Me perdoe quem curte. Rock e metal. Eu gosto de rock, mas o metal eu já acho muito demais pra mim. Mas eu gosto... Eu amo samba. Eu amo sertanejo. Eu amo música antiga de paixão. Todas elas. Gosto de axé. Gosto de pop. Música popular brasileira eu amo. Funk mais ou menos. Eu gosto de tudo, assim. Então, se a música for boa, não tenho um preconceito, não. Gosto, curto tudo. Obrigada, Jaime. Isso que o tempo não passa pra mim. Olha isso. Obrigada, viu? Deve ser porque eu durmo bem. Eu acho que sono é uma coisa muito importante, né? E eu consigo dormir bem. No dia que eu durmo seis horas, assim, eu sinto falta de dormir. Pelo menos oito horas. Acho que é o mínimo que a gente dever dormir. Eu sei que nem todo mundo consegue. As mamães aí que tem bebê. Muito difícil, né? Amém, Fabrício. Deus ilumine a nós. Viu sucesso na sua vida e na sua carreira. Oi, Renan. Renan. Amigo do Gregorio. Meu amigo. Já foi no barlado algumas vezes. Cantou e encantou por lá, né, Renan? Beijos com barulho pra você. Você mora no interior, né, Renan? Uma cidadezinha aqui perto de São Paulo. Você escreveu o nome? Cidadezinha? Não. Cidade e zona. Nunca dou diminutiva. Toda cidade é importante. Guilherme. O de sertanejo porque acervo que montei. Nossa, você tem uma quantidade grande, hein, de sertanejo, Guilherme? Bacana. Obrigada, Jaime. Obrigada. Parabéns aí também pelos seus trabalhos. Sempre acompanho você por aqui também. Não, eu só vou sair se não tiver gente, gente. Quando vocês estiverem por aqui, eu tô por aqui. Só não vou ficar demais porque senão minha voz daqui a pouquinho tá falhando. Até breve, Renan. Tô por aqui. Sempre, tá bom? Guilherme disse que é amigo do Hugo Tupão Cigano. Ele tá aqui nas minhas redes também. Eu não conheço pessoalmente, Guilherme. Eu só sei porque eu vejo as pessoas que estão no meu face, né? Eu tenho noção de quem tem, quem não tem. Até porque eu não adiciono fake, né? Todo mundo que me manda de solicitação, eu verifico foto por foto pra ver se a pessoa existe. Sou meio paranoica. E aí só tá aqui quem realmente é real. Ah, sim. Taubaté. A terra da Hebe, não é? A terra da Hebe. Do Monteiro Lobato, não é isso, Renan? Só celebridades, hein? E a terra de Renan Soares. Beijos, Renan. Beijos. Em breve a gente vai estar com novidades aí, tá bom? É isso. Taubaté. A gente tá em uma cidade boa, né? Que a gente não conhece. Como eu falei pra vocês, eu não conheço muita coisa, não. Eu conheço pouca. Conheço o Rio de Janeiro. O Valdemir tá na Paraíba. Ele disse que não pega mais. É porque eu não tô mais. Ô, Valdemir, não tem mais o Barlada. Já tem um ano que a gente saiu. E eu posso te dizer, Valdemir, a nossa audiência no Rio de Janeiro. Bombava. Nossa audiência no Rio de Janeiro. A gente recebia tanto recado, tão... Olha, eu tenho saudades, viu? De vocês. Mas dá bem que a gente tenha essa comunicação aqui pra matar essas saudades, ó. Beijo aí ao pessoal da Paraíba, tá bom? Que bom que você é grato. Gratidão é uma das qualidades maiores que a gente tem que ter na vida, Guilherme. Tem que ser grato às pessoas que nos apoiam mesmo, viu? Quando é todo mundo que te quer o bem, não. Então, parabéns e continue assim, agradecendo as pessoas, tá bom? E é isso, minha gente. Bem-vindos. Vocês estão chegando agora. Daqui a pouquinho eu vou sair. Tô só enrolando aqui. Consigo parar de tomar água porque eu converso muito e tá me dando um... Um rã-rã na garganta. Deve ser de tanto ficar conversando aqui. Uma vez eu fui dar uma entrevista no programa do Leleco. Leleco do NGT Kids, né? Que é o palhaço. Que é um cara que eu gosto muito, eu estimo bastante. E aí as crianças, né? Que estavam entrevistando e tem a Gabi. A Gabi Brandão, a mascote dele, que é uma linda. Sou muito apaixonada por ela. E ela me entrevistando e ela falou... Tati, Tati, quero te fazer uma pergunta. Então a Leleco falou, então faz. Ela, você conversa demais. Assim, na lata. Sabe que criança não mente, né? Mas é, a gente conversa mesmo. Já é mulher. Mulher já conversa por si só. E ainda apresentadora, a gente fala muito mesmo. Vovô Demil, vou voltar em breve. Já era pra ter voltado se não fosse esse Covid. A gente deu uma trégua, a gente parou por conta disso. Mas em breve a gente volta. Se Deus quiser. Vamos voltar sim. Obrigada, viu? Logo eu anuncio pra vocês, tá bom? Obrigada de verdade. Minha gente, é isso. Desejo pra todos um ótimo domingo. Restinho de domingo. Uma ótima semana. Diz que todos os dias agora são domingos, né? Pra quem tá em casa. Quem tá fazendo quarentena como eu. Todo dia é cara de domingo. E como ainda, como agora tá chovendo, agora é que a gente não tá saindo de casa mesmo, né? Ainda bem. O Lee Chapado Vicks. Lee, né? Acho que é isso mesmo, linda. Obrigada, seu lindo. Obrigada por ter entrado aqui também, viu? Beijos com carinho, tá? O Guilherme, como eu falei, eu ainda não posso dizer porque a gente ainda não estreou. Mas assim que a gente estiver perto de estrear, eu vou divulgar pra vocês, tá bom? Mas em breve, se Deus quiser, de volta. Sempre dando essa força pros músicos, né? Conheço tanta gente bacana. Olha, gente, tinha pessoas que iam no barlada que eu me perguntava o que essa pessoa tá fazendo num bar, com todo respeito a todos os bares e a quem toca no bar, mas por que o maior número de pessoas não conhece esse artista ainda? Por que ele ainda não fez o sucesso nacional que ele merece? Porque tem tanta gente boa que eu, às vezes, ficava emocionada. Eu falava caramba. E sabe uma coisa que me marcou muito nesses 11 anos de barlada? Quando eu tava lá nos camarins, o camarim dos artistas era atrás do meu, né? Eu vi a emoção deles. De pela primeira vez estar no camarim, pela primeira vez se apresentar na TV. E eu sempre fiz questão de tratá-los muito bem, porque eu trato todo mundo muito bem. Isso é independente de qualquer coisa, né? Eu sempre acho que todo mundo nasceu pra ser tratado bem. E... Oi, Hamilton, pessoal da Sebrae Online, de Santana, é responsável pelo GT de Cultura da Rede Social do Zona Norte. Proposta em ajudar? Ótimo. Hamilton Ferreira, aquele telefone que eu passei pra vocês. Ele é agente cultural, produtor cultural. Parabéns, Hamilton. E aí você vê a felicidade daquelas pessoas ali, sabe? E você fica pensando, meu Deus, por que não ter mais oportunidades? Por que não ter mais programas? Quando tem, é pra fazer concurso, né? Que aí fica também medindo a capacidade de cada pessoa. Eu não acho isso bacana. Ninguém tem que provar nada. Se o artista já nasceu com a sua arte, ele não precisa provar, não tem que ficar disputando nada. Ele só quer mostrar a sua arte, né? E eu acho que falta muito espaço pra isso ainda, viu? Quem puder aí, ó, dar mais espaço pros artistas, melhor. Muito bom. Melhor ainda, tá bom? Eu fiz isso durante 11 anos. E nos seis primeiros anos de barlada, gente, eram só bandas tocando ao vivo. Pensa. Gente, sem aquela mega estrutura, que a gente sempre foi pequeno. Passando soul e tendo que gravar dois programas no dia. No primeiro ano de programa, eu levei o Fala Mansa. Pensa. Aí, o grupo Fala Mansa levou todos os músicos deles, todo o equipamento. E foram uns lindos. E foi um showsaço. Então, foram seis anos só de bandas ao vivo. Depois que eu comecei a fazer playback, comecei a colocar em cima do CD, enfim. Porque tava dando muito trabalho, né? Mas a gente, nossa, eu sou muito grata, porque eu conheci muitos artistas bacanas. Muitos dos quais estão aqui, no Face, né? Beijos, Lechapá do Vix. Obrigada, viu? Cadê a tua foto? Queria ver a tua foto aí, que você tirou. Depois você coloca uma aí pra eu te conhecer, tá bom? Oi, Ângelo. Ângelo Bonatti de Almeida. Tá sempre compartilhando minhas coisas também, né? Sempre vejo lá com carinho, viu? Bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Engraçado, tá entrando sem foto agora. Será que é porque tá ruim o sinal? Todo mundo tá mandando recadinho, a foto tá sumindo. Tá sem foto no perfil. Não sei por quê. Bem-vindos a quem tá chegando. Obrigada a quem já chegou e já foi. Quem deixou seu recadinho. Obrigada, de verdade. É isso, minha gente. Eu vou indo, então. E depois a gente marca te fazer uma outra live. Foi um prazer enorme, né? Conversar com vocês aqui, falar um pouquinho. Ah, o Hamilton agora tá dizendo que ele tá na produção do programa Domingo Total, da Rede RBI. E tá recebendo proposta do Brasil inteiro. Então, quem tiver interesse é Hamilton Ferreira. É o Facebook dele, tá bom? O Henrique Alves dos Santos. Oi, Tati. Tivemos o privilégio de gravar o seu programa. Eu lembro demais de você, Henrique. Obrigada. Sempre com muito sucesso. Muito talento, né? Saudades também. Em breve de volta a gente vai falando e divulgando aí, tá bom? Será sempre bem-vindo nas minhas programações aí, aonde eu estiver, tá? Você e toda a sua boa música e toda a música dos artistas que tiverem aí. Porque é pra isso que a gente tá aqui, né? Contribuir por outro. E tem muito artista bom. Gente, se você tiver a oportunidade, prestigie seu artista. Vá no show. Incentiva. Leva a sua galera. Não agora, porque a gente tá no momento de ficar em casa. Mas depois que passar, eu vejo muita gente que não prestigia, né? O próprio amigo. Porque acha que amigo não tem que pagar. Ou porque tá acostumada a ouvir a música e não dá incentivo. Tem que incentivar. Então, se você que tem um músico, um cantor, alguém que faz a arte em geral perto de você, prestigie, gente. Isso é muito importante, de verdade. Sim, eu lembro. Laura e Henrique. Dupla maravilhosa, Henrique. Eu sei quem você é. Você acha que não? Tô ligada. Sim, tiveram no barlado. Fizeram Laura e Henrique. Fizeram muito bem feito, né? Você também mora numa cidade perto, próxima a São Paulo, não é isso? Fica com Deus, Cris. Amém. Vamos pedir proteção, sim, pra que a gente se livre desse vírus logo. Até a próxima. Fico obrigada por ter entrado aqui. Beijos com barulhos. Sempre soube do meu ser. Gente, eu amo essa música. Vou aumentar só um pouquinho, antes de eu sair. Porque quem tá cantando é Eduardo Costa. Mas eu amo com o Christian Ralf, que são meus conterrâneos. E é uma dupla que não faz mais TV. Mas pra mim são um dos melhores, porque eles são muito finados, né? Ó que música linda. E a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez vai entrar me lembrando bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página. Que foi o seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança. Essa música é linda, né, gente? Saudade. Eu não posso cantar que sou muito desafinada. Eu canto de alegre que eu sou muito desafinada. Na minha vida. Estou em Arapiraca, Lagoas, e curtindo minha live. Que honra, Henrique. Tá tão longe, hein? Beijo a toda essa galera linda aí de Alagoas. Arapiraca. Olha que legal. Bom saber disso, viu? Se cuja aí também, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. A gente vai se falando, tá? Sempre os meus posts. Depois eu marco uma outra live também. Desejando a todos vocês muita luz. Cuidem-se. Fiquem com Deus. Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Quem puder ficar em casa, fique. Quem não puder, se cuide o dobro. Tá? A gente vai sair dessa sim. Cuidem do espiritual de cada um. Evoluam. Façam orações. Se unam. Desejem o bem. Pensem o bem. Porque nós somos o que falamos e o que pensamos. Então, se a gente mentalizar o bem, ele sempre vai vir. E nunca deixando de acreditar em Deus que ele é o maior. Tá bom? Ah, Elisabeth Soares chegou agora. Linda. Sua linda. Tô me despedindo, mas não antes de mandar um beijo com barulho pra você. Que você é uma linda. Né? Ex-Bolete. Gente, quem não sabe? Elisabeth é ex-Bolete. Olha que legal. Eu fiz uma homenagem pro Bolinha, uma época, no meu programa. E eu me vesti de bolete. E levei a filha dele, que é a Vitória Cury, que é uma amiga minha muito querida. Alguns artistas da época. E algumas boletes. E ela foi. Linda. E ela tá cada dia mais linda de viver. Né? Elisabeth, sua linda. Obrigada. Viu? O Henrique diz que o irmão dele, o Sérgio, tá mandando um beijo. Outro pro Sérgio. Beijos com barulho pro irmão do Sérgio, o Henrique, que tá lá em Arapiraca, no Alagoas. Obrigada. Viu? Também gosto muito de você, Hamilton. A gente já se viu algumas vezes lá na NGT, né? Hamilton Ferreira, produtor cultural. Parabéns pelo seu trabalho. Muito sucesso, tá bom? E é isso, minha gente. Elisabeth, sua linda. Henrique, Hamilton. Todos vocês que entraram na live. Obrigada pelo carinho. Obrigada por terem estado aqui. A gente vai se vendo nas fotos da vida. desejando uma semana de muita luz, muita saúde e quarentena pra todos nós, tá bom? Fiquei com Deus e depois eu volto pra falar mais, tá bom? Deus abençoe a nós, Eduardo Solta, a nossa família, tá? Fiquei com Deus. Seus lindos, adorei passar esses minutinhos aqui, essas horinhas aqui com vocês, tá? Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.